A próxima, Roberta, se fosse aquela que a gente começa a ler, a gente já arruma a postura. Eu já me arrumei. Eu, pra ler, eu tenho que fazer isso aqui, olha. Uma postura de dar inveja que está chamando a atenção na fazenda. Ele veio desfilando, né? É, porque eu tenho que andar assim. É, agora a gente fala da ex-Miss Brasil, a Jaque, que mostra que é possível manter a coluna reta, né? E evitar, né? Aquelas dores que a gente sente, né? Eu sinto problemas dores. Aquelas que atingem 20 milhões de brasileiros. Jaqueline é fazendeira! Com gentileza, o meu chapéu. A elegância da Jaqueline Oliveira na fazenda chamou tanto a atenção que virou um tema recorrente nas redes sociais. A ex-Miss Brasil mantém a postura o tempo todo, principalmente a mesa, com a coluna sempre reta. Esta especialista garante que não é encenação. Aquilo é realmente a consciência postural dela, né? Ela é uma pessoa que encaixa completamente a coluna. A Ana tem lordose. Trabalha em pé 12 horas por dia, administrando um salão de beleza. E ainda usa salto alto. Recorreu à musculação para fugir da dor nas costas. Quando passa o dia do trabalho, quando você toma um banho, aí que você sente. Durante, não. Durante, raramente você sente. A falta de postura pode resultar em hérnia de disco, que é a doença mais comum da coluna vertebral. Aqui nessa réplica, dá para a gente ter uma ideia. Essa região aqui é pressionada pelas vértebras. O disco, então, aperta os nervos. O paciente pode até ter problemas com a movimentação dos braços, além de sentir muitas dores. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 20 milhões de brasileiros têm dor na coluna. Desde o início da pandemia de coronavírus, as buscas por informações sobre dor nas costas na internet subiram 76%. Reflexo do home office. Isso aumentou bastante. Justamente porque a pessoa não trabalha com uma ergonometria adequada no seu ambiente doméstico. Mas com cuidado, dá para manter a elegância igual a Jaqueline, sem comprometer a saúde. Bom, em primeiro lugar, a gente não se joga. A gente vai realmente sentar. Com consciência, tranquilidade, coluna ereta, peitos abertos. E se você quiser dar uma encostadinha, você também pode. Mas sempre com a coluna esticada. Assim? Isso, muito bem. Tchau. Tchau.